Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 10. Bons estudos! Foi uma loucura. Primeiro eu tentei empurrar sozinha. Mais nada. Foi aí que eu tive a ideia de esvaziar o armário e pensei, agora vai. Não foi. Bom, como a união faz a força, eu acabei chamando meus irmãos e também alguns vizinhos. Mas não teve jeito. O danado do armário não cedeu um milímetro. Resumindo, o armário tá lá no mesmíssimo lugar. Acho que aqui tá bom, né, Rosinha? Pode colocar aí. Sabe que essa sua história de empurrar um armário cai como uma luva na nossa teleaula? Como assim? É isso mesmo, Rosinha. Hoje nós vamos dar mais um passo no conhecimento das forças. A gente vai conhecer as forças do contra, que não deixaram o armário da Rosinha sair do lugar. Nessa teleaula você vai aprender o que é a força de atrito. Vai ver a sua relação com a força normal e vai ver situações onde o atrito é super útil. Isso já aconteceu com você, não aconteceu? Ter que empurrar alguma coisa. Pois então fique ligado, porque você vai aprender uma porção de coisas interessantes sobre esse assunto. A nossa teleaula está começando. E falando em empurrar, Rosinha, dá uma mão aqui. Vamos empurrar essa mesa aqui. Vamos colocar mais pra lá um pouco. Eu acho que aqui tá ótimo. Rosinha, você já reparou que na nossa vida diária, toda vez que a gente tem que empurrar alguma coisa, a gente sempre encontra alguma forma de resistência. Até pra empurrar uma cadeira sem levantar. Inclusive faz aquele barulho desagradável. É verdade. Sabe que quando eu era criança, eu adorava colocar a mão pra fora do carro em movimento, pra sentir assim o vento segurando. E eu achava super legal correr na beira da praia, assim, na beira do mar, né? Parecia que a água segurava, gente. É essa forma de resistência que você tá falando? De todas as formas, Rosinha. Inclusive daquela que faz o pistão do carro engripar, quando a gente não coloca óleo no motor, sabe? Na verdade, em quase todo o movimento do nosso dia a dia, existe uma força contrária. Na verdade, assim, uma força que é chamada de força de atrito. Força de atrito Força que se opõe ao movimento de um corpo em relação a outro com quem está em contato. Força de atrito? Ih, tá cheio de exemplos. Hum, deixa eu ver. Quando você tenta colocar um parafuso na parede, ele não gira mais? Força de atrito. O vento que bate no para-brisa do carro exerce uma força de resistência. Essa força de resistência é força de atrito. Agora mesmo eu tava lendo aqui nessa revista, algumas maneiras de como driblar o atrito. Veja só. As linhas mais aerodinâmicas dos carros esportes são uma forma de diminuir a resistência do ar. Outro exemplo. Essa é incrível. Nas competições de natação, os atletas se depilam para evitar o atrito entre os pelos e a água. Bom, até nessa brincadeira de botar a mão para fora do carro em movimento, a gente percebe que existem posições em que o vento segura menos. Quer dizer, onde a força de resistência, a força de atrito é menor. Bom, mas com mais ou menos atrito, a verdade é o seguinte. A nossa vida tá cheia de exemplos onde surgem forças de resistência ao movimento. Quando nós empurramos um armário, por exemplo. Por favor, vamos imaginar a seguinte situação. Você tentou empurrar um armário super pesado e ele não se moveu. Por que será que ele não mexeu nem um milímetro sequer? Porque o avião não tinha força pra empurrar ele. E que ele está colado no chão? Ué, é por causa da ação da gravidade, ué. A ação que eu proporcionei não foi suficiente. Porque ele tá pesado. É. Intuitivamente, as pessoas sabem por que o armário não se movimentou. Mas vamos tentar entender o que aconteceu com o armário usando as leis de Newton. Na linguagem da física, nós dizemos que o armário não se moveu porque a soma das forças que atuou sobre ele era igual a zero. Mas pra gente estudar e propor alguma solução pro problema do armário é necessário que a gente dê três passos que a gente viu na tela da aula passada. Você se lembra qual que era o primeiro deles? É isso mesmo. O isolamento. Aí está o diagrama de forças. Repare que são quatro forças aplicadas sobre o armário. A força de atração que até exerce sobre todos os corpos que estão perto de sua superfície. Ou seja, o peso P. A força F que as pessoas estão fazendo pra empurrar o armário. A força que o chão faz pra sustentar o armário. Que é chamada de força normal. Ela tem esse nome porque tá sempre perpendicular em relação à superfície de contato entre o corpo e o solo. E por último, a força que o chão faz pra impedir que o armário vá pra frente. A força de atrito. Bom, Rosinha, vamos entender melhor a força de atrito, certo? A primeira coisa a perceber é que a força normal, esta aqui, e a força de atrito, são as duas forças que impedem o movimento do armário. Na verdade, a força normal e a força de atrito nada mais são do que componentes da força de resistência exercida pelo chão sobre o armário. Então, repare que a força normal é a parte da força de resistência que impede que o armário desça. E a força de atrito é a parte da força de resistência que impede que o armário se desloque na direção da força que o está empurrando. Quer dizer, então, que existe uma relação entre essas duas forças? A força normal e a força de atrito? Exatamente, você matou a charada, Rosinha. E é até possível mostrar que essas duas forças têm os módulos diretamente proporcionais. E essa relação é dada pela expressão. Força de atrito é igual a mi vezes força normal. Onde mi, coeficiente de atrito, é uma constante. Ou seja, se a força normal, N, aumenta, a força de atrito, FAT, também aumenta. A constante mi, ou coeficiente de atrito, informa se o solo exerce muito ou pouco atrito sobre os corpos que estão em contato com ele. Quando o solo é áspero, como esse, o mi é grande e aí tem muito atrito. Se o solo é mais liso, o mi é pequeno e o atrito é menor. Repare que mesmo as superfícies mais lisas, quando vistas sob microscópio, apresentam muitas rugosidades, que é o que gera o atrito. Quer dizer, então, se o solo tem muita rugosidade, mi é grande, força de resistência é maior e força de atrito também. Agora, se o solo tem pouca rugosidade, mi é menor, força de resistência é menor e força de atrito menor. Isso. Agora, e a força normal? A força normal depende da força peso. Se o objeto é o mesmo, a força normal é constante. Agora, me diz uma coisa, Maestela. O que acontece com a força de atrito quando o corpo está parado? Boa pergunta, Rosinha. Você sabe? Então fique por dentro. Se não tem ninguém empurrando o armário, não existe motivo para que o solo impeça o movimento. Assim, a força de resistência é simplesmente igual à força normal. Mas se alguém começa a empurrar, a força de atrito aparece, para impedir que o armário se movimente. E observe que interessante. À medida que mais pessoas empurram o armário, a força de atrito vai aumentando, até que a força das pessoas consegue fazer o armário se movimentar. Num gráfico, isso ficaria assim. À medida que a força das pessoas que empurram vai aumentando, a força de atrito também aumenta, mas o armário não se move. Nesta situação, chamamos o atrito de atrito estático. Quando a força que empurra é suficiente para movimentar o armário, a força de atrito cai um pouquinho e passa a ser constante. É o chamado atrito dinâmico. É fácil perceber isso quando tentamos empurrar um carro. No começo, é preciso fazer muita força para fazer o carro andar. Mas depois que ele começa a se movimentar, fica mais fácil e podemos diminuir a força aplicada. Essa também foi a maior surpresa quando eu descobri. Um corpo com dois coeficientes de atrito diferentes. Um quando está parado, o coeficiente de atrito estático. E outro quando ele está em movimento, o coeficiente de atrito dinâmico. Pois é, vivendo e aprendendo. Ah, por falar nisso, eu aprendi mais uma. Para mim, força de atrito era uma coisa ruim, que só servia para atrapalhar. Para você também? Pois saiba que sem a força de atrito, nós não daríamos um passo. É isso mesmo. Quando caminhamos, a gente está empurrando o chão para trás. E o chão empurra a gente para frente, graças à força de atrito. Sem força de atrito, ia ser um escorregão atrás do outro. A mesma coisa acontece com os pneus de um carro. Os pneus empurram o chão para trás. E o chão empurra os pneus para frente. E nas curvas também é a força de atrito que faz o veículo mudar de direção. Quer dizer, se não fosse a força de atrito, os carros iam ficar patinando e iam passar direto nas curvas. Mais alguns exemplos para acabar com as dúvidas de uma vez. Essas esteiras industriais só conseguem transportar o material porque existe o atrito. Se não, o material ia ficar deslizando em cima da esteira. O alpinista em ação entre dois paredões. O marinheiro em pé sob o converso de um navio balançando. Para todos esses casos, a força de atrito é muito útil. Muito bem. Como você acabou de ver, às vezes o atrito não é o problema, e sim a solução. Falando nisso, vamos continuar buscando a solução daquele problema do armário, está lembrado? É isso aí. Está na hora da gente dar o segundo passo, ou seja, montar as equações dinâmicas. Vamos supor que o armário tenha uma massa de 200 kg, e que o coeficiente de atrito estático entre o chão e o armário seja igual a meio. Vamos às equações. A gente sabe que o armário não vai se movimentar na direção vertical. Então, a força peso para baixo, menos a força normal para cima, é igual a zero. Quer dizer, n é igual a p. Agora as forças horizontais. Vamos descobrir a força máxima que pode ser feita sem que o móvel se movimente. A força das pessoas que estão empurrando, menos a força de atrito, é igual a zero. Ou seja, F é igual à força de atrito. Agora o terceiro passo. A solução das equações dinâmicas. Bom, na primeira equação, a gente sabe que a força peso é igual à massa do armário vezes a aceleração da gravidade. 200 kg vezes 10 m por segundo ao quadrado. Isso dá 2.000 N. Ou seja, a força normal é igual a 2.000 N. Na segunda equação, a gente sabe que a força de atrito é igual à coeficiente de atrito mi vezes a força normal. Substituindo os valores, fica meio vezes 2.000, o que dá 1.000 N. Quer dizer, a força máxima que se pode empurrar o armário sem que ele se mova é de 1.000 N. Então, para movimentar o armário, eu preciso fazer uma força de 1.000 N mais um pouquinho. Caramba, é muita força, Maristela. É mesmo, olha, para você ter uma ideia, 1.000 N é a força que a gente tem que fazer para levantar um objeto com massa de 100 kg. Mas espera aí, a gente viu nessa teleaula que é possível driblar a força de atrito, não viu? Viu? Aquela história das linhas aerodinâmicas dos carros esportes e também dos carros da Fórmula 1 e dos nadadores que se depilam para competir, lembra? Então, será que não é possível driblar a força de atrito no caso do armário para eu fazer menos força? É claro que é possível, Rosinha, olha só, presta atenção. Eu posso diminuir a força de atrito entre essa prancheta e a mesa simplesmente diminuindo o seu peso. Olha. Já sei, diminuindo o peso, diminui a força normal e como a força de atrito depende da força normal, ela também diminui. É, só que isso eu já tinha feito, eu esvaziei o armário, mas não adiantou. Bom, mas aí a saída é você controlar a força de atrito através do coeficiente de atrito. Se o chão for de madeira, por exemplo, você pode colocar um pano entre o armário e o chão. E olha aqui, você diminui o coeficiente de atrito e, consequentemente, a força de atrito. Grande ideia, Maristela. Outra maneira de diminuir o coeficiente de atrito é passar cera no chão, mas aí tem que tomar cuidado para não escorregar e levar um tombo. Agora eu estou entendendo por que o moço, que foi outro dia lá em casa, passou lubrificante no parafuso antes de fixá-lo na bucha. É para diminuir a força de atrito entre o parafuso e a bucha e, dessa forma, ele fazer menos força na hora de parafusar. É isso, mas é o mesmo princípio. Os óleos lubrificantes existem para diminuir o atrito. Vocês querem outros exemplos? As rolemãs das rodinhas de um skate também diminuem o atrito. E um jato de ar bem forte contra o chão também é uma maneira interessante de diminuir o atrito. Os objetos ficam como se estivessem flutuando. Posso ir embora, Maristela? Eu não vejo a hora de driblar a força de atrito e finalmente mudar o armário de lugar. Pode ir, vai. Tchau. E antes de você ficar tentado a empurrar alguma coisa, que tal a gente fazer uma boa revisão de tudo o que a gente viu na teleaula de hoje, hein? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo o conceito de força de atrito. Viu a relação da força de atrito com a força normal. Aprendeu como resolver situações em que o atrito atrapalha o nosso serviço, podendo assim planejar sua ação para fazer menos força. E viu também que existem muitas situações em que o atrito é muito útil. Bom, nossa teleaula fica por aqui, mas agora você já sabe, é a sua parte. Leia o seu livro de estudos e resolva os exercícios. Teleaula que vem tem mais. Tchau. 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 Tchau.